Música Começando um antenados na geral de sexta, perguntas e respostas. Durante o programa de hoje nós vamos debater sobre os assuntos que bombaram durante a semana nas redes sociais e na internet. E claro, se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, é só fazer um vídeo, manda pra gente a sua pergunta. Nós temos várias maneiras de interagir agora com antenados na geral. Além dos contatos que aparecem na sua tela, nós temos também agora o WhatsApp. Então se você está assistindo a gente, está com o celular na mão, grava um vídeo pra gente, manda o seu comentário, mande a sua pergunta. E eu só gostaria de lembrar, assim que você mandar uma pergunta, um comentário, uma foto, um texto, mande também o seu nome e a cidade e estado de onde você está falando pra fácil identificação no momento que a gente colocar o seu vídeo ou falar do seu comentário. Vamos também dar créditos do seu nome e da cidade de onde você está falando. Durante o programa nós vamos colocar, ó, está aparecendo aí na sua tela o contato, o número do WhatsApp pra você adicionar e participar conosco. Pra debater sobre os assuntos da semana, recebo ele que é pastor no Ministério Crescendo na Unção. Ele também é teólogo e escritor, pastor Mário Alberto Vieira. Pastor, bem-vindo ao antenados. Obrigado, André, mais uma vez uma alegria, um prazer estar aqui e espero que a gente possa ser canal de bênção pros nossos ouvintes hoje, mais uma vez. Obrigado pela sua presença, também recebo ele que é bacharel em teologia e pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, pastor Sérgio da Costa. É um prazer muito grande, André, mais uma vez estar aqui. E um abraço aí, pessoal de Santa Cruz, paciência, toda a Zona Oeste. E eu não sei se vou responder a todas essas perguntas, mas qualquer coisa somos universitários. Quem são os universitários? Os pastores já são formados aqui. Não, o único universitário que tem aqui... Sou eu. É o maior de todos, que o menor é o maior. Ah, entendi. Os últimos são os primeiros. Eu sou bacharel em teologia, que é isso? Não, tá brincando, também recebo. Ele que é pastor da Terceira Igreja Batista em Realengo. Pastor Adilson Batista, pastor, bem-vindo a Anteras na Geral. André, é uma honra estar aqui novamente, uma grande alegria. Eu tenho certeza que, como sempre, este debate há de ser enriquecedor para todos os nossos telespectadores. E a gente vai ser abençoado no decorrer desse programa, com certeza. Obrigado, pastor Adilson, pela sua presença. Também recebo ele, que é pastor-presidente da Igreja Evangélica Família de Deus, pastor Marcos Viana, pastor Benino. André, muito obrigado pelo convite, essa tarde maravilhosa entre os debatedores. E aí vamos responder as perguntas, né? Tentar trazer a resposta para o público que está em casa nos assistindo. E é sempre um prazer vir às Boas Novas, né? Para estar ajudando os que têm dúvida, os problemas adversos, né? Verdade. Da atualidade. A gente está aí para ajudar. E essa pergunta aqui, então, vocês vão tirar de letra o primeiro tempo que nós vamos debater aqui. Na verdade, vamos falar como é que um pastor deve tratar membros que falam mal da sua administração, da sua pregação, da sua liderança. Como é que um líder lidar com críticas internas? Em quais casos ele deve usar o púlpito para defender, para pregar, para dar uma chicotada, dar cajadada na cabeça? E também em quais circunstâncias ele deve ir além, até o ponto de expulsar um membro. As críticas de uma anciã ao pastor de sua igreja renderam-lhe uma expulsão do quadro de membros, da denominação que frequentava há mais de 92 anos. A história quase inacreditável é da senhora Genora, de 103 anos. Ela é conhecida como a mãe da igreja, está aí uma foto dela. Ela é da igreja Batista, na cidade de Elberton, na Georgia, estado dos Estados Unidos. E o comunicado da expulsão dela, da senhora Genora, chegou e foi enviada por carta. Após algumas críticas feitas por ela ao pastor local. Abre aspas, fiquei chocada. Eu não estava esperando isso e não estou feliz que eles estão tentando me colocar para fora nessa idade, 103 anos. Tenho congregado ali desde quando eu tinha 11 anos de idade. Afirmou Genora, as críticas da anciã ao líder da igreja estão na esfera do conteúdo das suas mensagens. Para Genora, o estilo de pregação foi mudado para ficar mais flexível. E isso estaria induzindo as pessoas ao erro. Eu peguei um caso extremo e até engraçado. Uma senhora de 103 anos, vocês cuidam... Enfim, mas eu imagino, por ela ter 103 anos, ela tem algum tipo de influência e respeito por toda a igreja. E isso acontece em muitos lugares. Pessoas que têm influência sobre outros membros, sobre alguma liderança dentro da igreja, e começam a falar o contrário. A liderança do pastor se opõe a algumas decisões. Como um pastor deve lidar em situações assim? Bom, André, de fato, o caso é inusitado e incômodo, né? 92 anos membro da mesma igreja. Adorei. Interessante. Agora... Não lhe dê nada, não faça nada. Agora, a grande questão é não fazer nada é criticado, né? Não faz nada. Então, irmã, melhor fazer uma coisa, né? Mas a partir do momento que é líder, que está frente ao rebanho, não tem jeito, sempre não dá para agradar todo mundo. Nem Jesus agradou, e nós também não devemos ter jamais a intenção de agradar todo mundo, que a gente não vai conseguir, de jeito nenhum. Mas a grande questão é o seguinte, e quando as críticas têm razão de ser? E quando? Há fundamento nas críticas. Eu me lembro que eu cresci ouvindo a seguinte frase, e essa frase, ela é usada para justificar as pedradas. A pedra numa árvore, quando a mesma está cheia de frutos. Só que eu me lembro que quando criança, eu apedrejei muitas árvores que não tinham fruto nenhum. Mas tinha casa de abelha, marimbondo, ou seja... Cupim. Enfim. Então, às vezes, quem está fazendo a crítica pode ter razão em estar fazendo a crítica. A grande questão é que, infelizmente, às vezes, quem está à frente não admite ser contrariado, ser questionado, e acaba ocorrendo o que aconteceu. Agora, a grande questão é o seguinte, se a gente tentar agradar todo mundo, a gente vai acabar desagradando alguém. Não tem jeito. Agora, o que a gente precisa entender, é que a gente deve estar na direção do Senhor. Estou fazendo a vontade dEle? Certamente. Agora, eu tenho aprendido, enquanto pastor, que eu, quando estou agradando a Deus, sempre vai ter uma minoria. E quando é uma minoria, eu devo ficar tranquilo. Porque sempre uma minoria vai se manifestar, vai falar. Agora, quando é uma grande maioria, está na hora de rever conceitos. Eu li, certa vez, em algum lugar e achei muito interessante que, não é a cerca que prende as ovelhas, mas sim o pasto. Quando o pasto é bom, a ovelha fica. Mas, quando o pasto não está muito bom, a ovelha vai procurar um pasto melhor. E tem pastor que começa a brigar com o outro, porque as ovelhas começam a sair dali e ir para um outro rebanho. Mas, por que será que está indo? Deixa eu ver a opinião dos outros pastores um pouco sobre isso. E, claro, que aqui é um caso extremo e o pastor levantou. E quando ele tem razão? As críticas têm razão. Mas a minha pergunta é, tendo ou não tendo razão, em que caso uma exclusão, como aconteceu ali, você está convidado a se retirar, se foi expulsa, né? Ela foi convidada a se retirar da membresia. Existem casos que precisam desse tipo de atitude? Existem casos que precisam, sim. E não tem negócio de idade, não. Inclusive, eu quero dar uma passada aqui rápido. Que antigamente respeitavam mais os anciões dentro da igreja, né? Eles é que davam conselho, o pastor, os presbíteros, os diáconos, os anciões, era bem respeitado. Mas, hoje em dia, tem umas velhinhas aí, rapazes que botam as plásticas, é, tudo plastiqueado. A gente pergunta, quantos anos a senhora tem? A senhora tem o quê? Trinta e poucos anos? Ah, já está com 90, meu filho. E essas velhinhas estão com os pensamentos modernos, entendeu? A Bíblia relata, tem duas situações. A situação do membro, como tem que agir com o pastor, e de como o pastor tem que agir com os anciões, né? Primeiro, seguir todo mundo como está na Bíblia é uma maravilha, né? Não aceitar acusação nenhuma contra um presbítero, a não ser com uma ou duas testemunhas. Porque também quando a pessoa quer sair da igreja por causa de pecado, entendeu? A culpa é sempre do pastor. Fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal de todo mundo. Tem que ter um motivo para sair, entendeu? E o pastor é muito bombardeado com essas coisas, né? E agora o caso de tratar uma pessoa que é anciana. Deus não mandou tratar ninguém igual, cada caso é um caso, entendeu? Falou, marido, amai vossas mulheres. E amai ela dessa forma, com o vaso mais fraco. Aí já mandou amar mulher, não como homem. E os anciões, Deus advertiu que os anciões, para ter um respeito maior com os anciões, anciões era para aconselhar, é como se fosse um tutor, está entendendo? Agora, quando o ancião também vira a cabeça, é pior do que o diabo quando fez aquela rebelião. Ele diz que... Teve um ancião lá que falou comigo, terrível. Eu sou aqui, o mais velho, e colocou a idade dele, entendeu? E o que faz a pessoa pecar, a idolatria, é feitiçaria. Eu falei assim, mas escuta só, o senhor está fazendo rebelião. Rebelião é como o pecado de feitiçaria, o senhor já entendeu isso? Quer dizer, ele não entendia que uma rebelião é como o pecado de feitiçaria. E brigar com os outros, que é o porfiar, é como iniquidade e idolatria. A gente tem que ensinar essas coisas também. O senhor Sérgio também, então defende o André. Tudo bem, assim é tudo, mas existem casos que é plausível a expulsão. O senhor concorda, pastor? Bom, olha só André, há casos, há casos e casos. Olha só, o que nós temos que ter cuidado, é que a nossa lei, esse exemplo que foi colocado aqui no início do programa, é um exemplo acontecido nos Estados Unidos. A nossa lei aqui é diferente. Então, a lei de lá eu não conheço. O pastor exclui membros. A lei de lá eu não conheço. Agora, a lei brasileira... Ah, o senhor está falando da Igreja Batista? O que acontece? Ela prevê a questão do constrangimento público. Qualquer um pode ser acionado judicialmente, acusado disso, constrangimento público. Então, como advogado, até na minha igreja eu oriento as pessoas. Olha só. O constrangimento público não pode sair do pastor para a ovelha e nem pode sair da ovelha para o pastor. Porque às vezes entra numa questão de vingança, às vezes a pessoa está cheia de traumas na vida particular. Existem N situações em que ele vai para a igreja cheio de problemas e ele resolve extravasar, extrapolando todos os limites da ética, do respeito ao próximo. Então, se tudo isso foi extrapolado, com certeza cabe o desligamento. Agora, o que eu queria deixar claro, até para os nossos telespectadores, é que este desligamento, ele precisa estar previsto no estatuto da igreja. As causas do desligamento. Porque a lei mudou em 2003 e prevê isso. Aí o que acontece? Falar mal do impostor. A maioria dos pastores não adequaram os seus estatutos. Não adequaram os seus estatutos de 2003 para cá. E aí, ah, eu vou excluir. Resultado, se não tiver previsto no estatuto, essa pessoa poderá buscar os seus direitos na justiça comum e isso poderá ter um desdobramento terrível para a igreja e para o pastor. Então, cada caso é um caso, a pessoa teria que buscar uma orientação de um advogado para analisar a situação. Não é só... Esse caso ali, para mim, é um absurdo. Uma mulher de 92 anos na mesma... Acho que é um exagero. 92 anos congregando na mesma igreja. Eu acho que é um exagero que extrapolou todos os limites do respeito. Deixa para um rápido, Brank, depois você joga. Na minha igreja, eu não faria isso. Não, claro, a gente tem que entender também, pelo respeito que ela tem, era chamado de mãe da igreja. Que tipo de coisas, de falar mal, de fato, estava acontecendo. Claro que eu acho... De qualquer maneira, pode... Fica mais mal expulsando, excluindo ela, porque ganha notoriedade, é feio. Ou no mundo, chegou aqui. Chegou aqui, chegou aqui no Brasil. Que é um caso... Não, que é um caso... Mas isso é um caso inesperado. Geralmente, as irmãs, os anciãos da igreja, oram pelos pastores. Já perderam a criança também, perderam a criança. Tudo acontece nos Estados Unidos. Vamos fazer assim. Já viu quando os aliens, os extraterrestres, eles invadem o mundo? Para onde eles vão? Vamos para Nova York. É tudo nos Estados Unidos, o negócio. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente continua. Só falando um pouquinho para a gente fechar. Como deve ser essa relação, pastor-membro? E quais são os pontos e motivos onde vocês acham que, de fato, é plausível a exclusão de um membro? André, chega nesse ponto aqui. Passou daqui, meu irmão. Não tem jeito. É exclusão. Ele não pode ficar dentro da igreja, senão ele vai adoecer a igreja pela boca, pelo ouvido, pelo que ele está falando. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, um antenado. Vocês voltam aí já já. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim. Mais, mais, paz de Deus pra mim. Legenda por Sônia Ruberti